E aí pessoal, esteja comigo ainda mais um vídeo aqui do Gustavo e hoje vou estar trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de estratégias de ataque de guerra e de push Bom, este vídeo aqui não é muito bem estratégia de push porque tivemos que essa estratégia de dragão é muito cara, então você vai acabar gastando muito recurso caso você for fazer ele em um push E você só vai conseguir manter essa estratégia caso você geme, então minha recomendação pra vocês é que você só faça esse tipo de estratégia na guerra Porque você vai gastar muito recurso num push e não é minha recomendação, tá? Então só gastem na guerra Geralmente o que você vai gastar aí com seus dragõezinhos vai ser em torno de 500 mil, 600 mil de elixir, então é muita coisa mesmo, é muito elixir Então só faça na sua guerra, minha recomendação pra você que quer fazer esse ataque no push é só se você tiver todos os muros level 11 E tiver com o elixir cheio, porque você vai estar basicamente torrando seu elixir, então minha recomendação é você evitar o máximo esse estilo de ataque caso você queira fazer ele num push O máximo numa guerra, tá? Tá bom pessoal? Então bora lá, esse daí foi um ataque do Salomão, ele era o líder do Brasil Team 2, esses replays aí são meio antigos Porque digamos que foi muito difícil eu estar coletando esses replays com o dragão, pouca gente ataca sim Então bora lá pro próximo replay pessoal Agora que a gente vai ter a Mônica atacando, ela tá levando uns balões, você pode tá levando balão Aí pra tá destruindo as defesas aéreas e as defesas mais à frente, então aí fica uma recomendação, tem gente que usa só dragão Então aí ela solta os heróis no começo do ataque já pra ir focando destruir aquela defesa aérea É uma estratégia que muita gente adota, é você já soltar os heróis pra conseguir destruir pelo menos uma defesa aérea Vocês vão ver aí que os ataques diferenciam em pouca coisa, são apenas pequenos detalhes que podem até tá mudando o resultado final E aí ela já consegue 18% só com os heróis, apesar dos heróis dela serem level 40 Você vai tá aí conseguindo fazer esse passo de destruir pelo menos uma defesa aérea Caso seus heróis sejam level 10, level 15, é só você ter um pouquinho mais de cuidado e caprichar aí porque com capricho você vai longe Agora ela vai tá soltando os 3 feitiços de raio que ela trouxe aí pra tá destruindo a defesa aérea E junto ela vai levar o castelo do clã, ela conseguiu posicionar o castelo bem em cima da defesa aérea Então, como eu disse, com capricho você chega onde você quiser, é nos pequenos detalhes que os ataques se diferenciam E agora aí ela vai começar a tá mandando os dragões pra tá limpando aí essa parte onde tem mais os conectores Essas construções que não dão basicamente dano nenhum nas tropas Então, ela ainda tem 5 dragões que ela vai tá mandando daqui a pouco e mais 10 balões Ela manda os dragões justo na área que ela conseguiu limpar as defesas aéreas Porque, digamos que aí ela vai tá poupando os dragões de um dano muito grande Porque a defesa aérea, ela faz que os dragões evaporem, o dano dela é muito alto mesmo Então, você tomando esse cuidado aí de retalho, conseguindo limpar as defesas aéreas do seu ataque com o dragão Você também vai poder tá levando os balõezinhos aí, talvez até uma lava ralde dependendo aí da sua combinação Você vai tá conseguindo aí, é... prosseguir com o seu ataque com mais facilidade E vai poupar os dragões de um dano exorbitante Então, aí ela já conseguiu a segunda estrela, tem muitas tropas vivas ainda Então, ela vai manter os dragões vivos e vamos ver a destruição que ela vai conseguir tá levando aí no ataque dela Ela já tá com 61% e ainda tem 2 dragões vivos Então, aí ela vai tá conseguindo fazer uma porcentagem maior Digamos que agora ela só tem 1 dragão, então ela tá muito exposto Acho que uma torre de arqueira já dá conta dele Porque agora o dano da torre de arqueira tá muito alto mesmo Tá destruindo as tropas muito rápido Então, aí 71% ótimo ataque da Mônica E bora aí pro próximo replay Agora um ataque do nosso amigo Iluk Ele vai tá mandando os dragões em formato de V embaixo Ele já começa o ataque mandando os dragões Ele manda em V pra que eles se juntem depois e façam um funil em volta do centro da vila E aí ele já manda os balões pra ir destruindo as defesas Manda o Fetis de Fúria pra acelerar aí o processo Porque digamos que esses dragões são muito lerdos mesmo Então aí você tem que tá sempre tomando cuidado aí com o Fetis de Fúria Porque eles vão acelerar bastante seu ataque E aí você vai tá conseguindo chegar no centro mais rápido E vai tá, digamos que protegendo os seus dragões da defesa aérea Porque você vai tá destruindo elas com, digamos, com mais facilidade e mais rapidez Então, com essa rapidez aí que você vai tá prosseguindo por uma segunda estrela Ou até por uma terceira aí com um pouquinho de sorte Acho que é meio difícil Você tá conseguindo uma terceira estrela no ataque de dragão Ainda mais agora que você tem a rainha no meio E o castelo aí pra perturbar o seu ataque Então aí o Aeluke ele vai mandar o rei e a rainha aí É... pra tá destruindo ali aquele centro E garantindo assim uma segunda estrela Ele manda o Fetis de Fúria do rei pra tá destruindo esse castelo Senão o rei quer destruir Porque sozinho aí o rei não vai conseguir de jeito nenhum Aguentar umas 30 arqueiras e bárbaros Porque digamos que apesar deles serem fraquinhos em grande número Eles são bem fortes Então aí o rei tá sendo destruído pela rainha arqueira dele E agora ele vai tá prosseguindo por uma segunda estrela No centro já tá 49% Então vai ficar dependendo só da destruição desse centro da vila aí Pra dar... pra tá garantindo aí uma segunda estrela Então já temos 49% no ataque A destruição desse centro aí garante as duas estrelas de uma vez só A rainha destrói o muro O rei entra e os dois juntos garantem uma segunda estrela Ótimo ataque, Aeluke Então agora vamos ao ataque pro Theodog Que é o KF Destroy do Brasil Team 1 Ele manda aí o rei e a rainha pra tá destruindo aquela defesa aérea Ele usa bastante essa estratégia A gente tá destruindo uma defesa aérea sempre com o rei e com a rainha Então ele já leva também 3 feitiços de raio pra tá atacando aí Uma defesa aérea É... vamos ver em qual que ele vai atacar É... o rei e a rainha ainda estão vios na parte de cima Já garantiram 15% 14% no caso, né? Eles morreram agora É... vamos ver que lugar, que defesa aérea ele vai atacar esses feitiços de raio Ele taca lá na defesa aérea da parte de cima E logo ali ele já vai tá mandando os dragões na parte onde ele limpou as defesas aéreas Porque é o lugar onde os dragões vão conseguir tá chegando com mais facilidade no centro Então acho que vocês entenderam mais ou menos como vai tá funcionando esse ataque de dragão Você manda os heróis aí pra tá destruindo uma defesa aérea Na verdade isso é opcional Você pode tá começando também e soltando os heróis Então são dois estilos de ataque basicamente, né? Ou você solta os dragões e tudo e você manda os feitiços de fúria Ou você começa mandando os heróis pra que eles destruam a defesa aérea E aí você tá também... leva 3 raios pra tá destruindo a outra defesa aérea Pra tá assim liberando o caminho pro centro Pros dragões e pros balões Elas vão estarem com muito mais facilidade Então aí você pode escolher qual você vai tá usando É... os dois estilos estão aí no vídeo O KF, é... o Teodog no caso e a Mônica Eles optam mais pelo... começar com os heróis E depois é... tá mandando aí os 3 raios pra tá destruindo a segunda defesa aérea Pra tá conseguindo aí liberar um caminho bem mais livre e folgado aí pros dragões Pra tá garantindo aí uma segunda estrela Então é... na verdade eu até prefiro essa estratégia Porque você tá soltando esses dragões todos de uma vez Eu acho muito arriscado porque você tem que tá coordenando os feitiços muito bem E também tá contando... talvez até com um pouquinho de sorte Na verdade eu não... eu nunca fiz esse ataque de dragão Então eu não sou a melhor pessoa pra falar, né? Então aí... agora um ataque do Cauê Ele que começa aí soltando 3 feitiços de raio pra tá destruindo aquela defesa aérea Ele tá levando 12 dragões Então vamos ver aí se ele vai mandar os heróis pra tá destruindo uma segunda defesa aérea Ou se ele vai tá mandando os dragões tudo de uma vez Bom, ele começa mandando os dragões tudo de uma vez Ele tá levando 2 feitiços de cura Ele manda os dragões na área ali que tá mais folgada em relação às defesas aéreas Pra tá conseguindo manter os dragões por mais tempo vivo Pra assim tá chegando no centro da vila Os dragões aí, ele manda em fileira Então aí eles vão tá avançando juntamente até chegar ao centro da vila Ele consegue aí destruir as tropas do castelo com sucesso, sem muito trabalho Os dragões aí tão avançando e tão chegando aí no miolo da vila E não tá mandando nenhum feitiço de gelo Isso daí é a parte que eu acho mais legal Pra você que não tem feitiço de gelo bem em paz Também é uma estratégia que eu recomendo pra você tá usando na sua guerra Bota ênfase nessa parte, na sua guerra O push, minha recomendação é só se você tiver muros tudo full level 11 E não tiver mais nada pra upar Aí sim a minha recomendação é você usar pra tá torrando o seu elixir Porque é isso que esse tipo de ataque faz Então aí ele vai tá indo Ele tem ainda mais o castelo de clã Vamos ver o que que ele tem dentro E mais o rei e a rainha Bom, ele tem um golem E aí ele manda o rei e a rainha Tudo que tiver aí focando Que era na verdade pra focar nos heróis Vai tá focando em destruir o golem Então o golem aí vai tá defendendo o rei e a rainha E aquele mago que acabou de explodir, coitado Agora ele vai tá levando sempre mais 3% da vila aí Que não vai ser muito difícil pra ele Espero que vocês tenham gostado mesmo dessa estratégia pessoal De onde trabalhou não tá pegando aí esses replays aí de dragão Porque é pouca gente mesmo que faz Então aí se inscreva no canal Deixa seu like E aí o Cauê vai tá stream do centro agora Então deixa seu like Se inscreva no canal E falou pessoal Fique aí com esse finzinho de replay 5 segundos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.